Estamos de volta com mais um sensacional rolê de SHINING SOUL 2, é eu recentemente que eu fiz, eu repeti a fase lá que eu tava muitas vezes, porque eu queria conseguir as três chaves, acabou que eu consegui quatro, na cagada, mas enfim, aí eu abri aquele baú lá laranja na Demon's Tower e consegui esse Oblivion Tree, só pode vir esse item, e ele é um item tipo alma, então sabe aquele soul ali escrito ali em cima? Então, conforme você vai matando gente, aquilo vai recarregando e você depois pode usar um especial apertando SELECT. Outra coisa que eu consegui também foi a Ice Flail, ela eu fiz na Forja, e tipo, que eu, como repeti muitas vezes, eu consegui dois Mithril e dois Orihalkon, esses dois itens aí que são itens de... pra fazer equipamento, e assim, aí eu fui na tabela e vi o que dava pra fazer, e vi o que dava pra fazer a Ice Flail usando dois Mithril, e um... não, é, dois Orihalkon e um Mithril no meio. Aí eu falei, pô, perfeito, vou pra uma fase de fogo agora, eu vou fazer esse item aí de gelo. Gelo não, né? É gelo, mas conta como se fosse água, porque... assim, ao menos no Pokémon, fogo é forte contra gelo, porém é fraco contra água. Nesse aqui, gelo é forte contra fogo. E não tem água. Mas, gelo é água. Aí, congela os outros até, maneiro. Enfim, essa aqui é uma arma level 1, então, tipo... Porque também, a... Os negócios que eu usei, só dá pra fazer, só ir até o level 1 mesmo. Porque tudo depende do valor do material que você usa. Então, eu vou fazer um vídeo, depois que terminar de zerar com todo mundo aqui, vou fazer um vídeo explicando como funciona a Forja. Tipo, bem, bem, bem explicado mesmo, bem mastigado, se não, como é que faz os cálculos, etc. Posso saber que parada vai, mas, enfim... Porque... Cada tipo de sequência diferente, pode vir coisa diferente também. E eu vou ser bem honesto também que eu, pô, dei uma burladazinha, usei um save stage. Porque se não, pô, cara, ficava vindo um porreiro de item que, assim, mal nada a ver. Ficava vindo, é... Adagas, gelo, ou então um capacete lá escroto, sabe? Tipo, uma espalhada totalmente fora do que... Se tá seguindo a lista, hein? Mas é aquilo, eu não vejo como... Um mal muito grande, não. E é a primeira vez que eu enfrento esse maluquinho aqui. Ele, eu já posso jogar com ele. Você pode jogar com ele depois da primeira vez que você zera. Uh, ainda bem que eu defendi. Ai, morri. Ah, esse lugar é muito pequeno. Preciso movimentar muito, já tô... O pulso todo fugido, já. Pô, acho muito gostoso quando defende. Diminui muito o dano. Aí, venci. Foi bem tranquilo, só que eu tava todo na merda, já, sem inteligência, sem SP nenhum. Ah, e também eu consegui fechar um setzinho de bronze e arma. Tudo que tem bronze no nome, você bota tudo junto assim. Capacete, peito e luva, ou o escudo. Que aí forma um set e ele aumenta exponencialmente sua defesa. E subir mais um level. Ah, mas não dá pra botar um negócio aqui. Eu vou botar mais ponto em destreza pra poder parar de errar o ataque. Ih, esse bicho aqui é o cão, hein? Ah, mas eu morreu bem fácil. Significa que minha destreza não tá tão ruim assim. Quando demora pra bater... Na verdade, pode ser também por causa do meu itemzinho. Caraca, galera. Se eu ficar alternando o ataque, aí acaba comigo. Bom, atacou um de cada vez, eu tenho um tempão pra me coisar, mas quando eu fico alternando, aí ferro. Opa, gárgulas. Ah, e quantas chaves que eu consegui? Eu consegui duas vencendo aquele satanzão. Uma vencendo esses gárgulaszão, só que da fase de Monstala, aquele cinza, né? E o outro eu consegui no baú do chefe. Nem sabia que dava pra ir lá, não. Eu sabia que dava pra conseguir em baú cinza. Mas assim, quando eu abri e veio, eu falei, ah, tá, já é. E era a terceira que eu tinha conseguido. Aí eu pensei, e tinha acabado de passar da parte lá que você usa a chave. Aí eu já fiquei meio bolado. Falei, não, vou ter que repetir a fase inteira. Aí, repetir a fase inteira e no meio do percurso dela eu consegui mais uma chave. Aí eu tô pensando que talvez eu jogue no Advanced depois. Então, sei lá, talvez a chave normal funcione no Advanced. Se funcionar, vai ser ótimo. Ok, eu vou conseguir aqui um Oblivion Level 5, talvez. Opa, que saudade de minhoca, hein? Minhoca, minhoca. Me dá uma beijoca. O que disse, machista? Porra, eu já tô sem SP de novo. Só que não dá pra usar item porque tem minhoca na minha coloca. Aí. Nem sei se eu vou usar, na verdade, já tô quase morrendo. É, eu usei o aceleradorzinho ali pra poder recuperar um pouco. Porque ficar sem SP assim é muito triste e ter que usar o item e depois morrer também é muito triste. O item recupera sem... aí, eu tô com 1 de HP. Eu nem consigo... Pô, se eu passar dali, eu vou morrer. Sim, do lugar. Mas também morrer sem passar por ali. Uma coisa que eu dei muito mole, foi de não ter guardado alguns charmes, sabe? É bom guardar esses itens, principalmente quando são os altos, assim, né? Ih, eu acho que essa roupa aí, ela é braba pra aumentar a minha defesa. Caraca, esse bicho não morre, não? Ou eu tô confundindo a roupa? Não. Confundi bastante a roupa. Eu vou equipar isso aqui, né? Porque é meu. Então eu vou equipar. Eita, Dragonzord. Ah, morri como? Ah, vamos lá. Ah, sim. Dá pra você só passar direto e ir pro outro canto, mas eu quero matar ele e pegar aquele item. Perco o HP? Perco o HP. Muita coisa de HP. Mas vida que segue. O que é a vida sem morrer um pouco, né? Ah, desgraçado. Ah, eu vou entrar nesse chefe aqui e morrer pra ele só pra recuperar meu HP. Tá, então tem que ficar preparado. Ele só faz essas duas coisas. Ele joga a magia e depois corre pra que tá te dando um surro. Com muito controle, você consegue. Caceta. Porra, pegou? Acho que sumiu o ataque dele. Tem um range bom. Negócio é drible mesmo, sabe? O drible funciona melhor que tudo. Ser parado e se movimentar na hora. Do que ficar se mov... É, realmente, né? Eu torço que tava sendo besta. Não, agora fui besta e levei dano. Eita, quase morro. Mas eu acho que tá quase morrendo também. Aí, morreu. Faltava 10 de HP pra ele morrer. Ih, vai morrer como? Pô, 2.600 empurradas de XP. Ih, tô com 1 de HP. Que delícia. É, agora eu tenho que... Esquecer que eu sou tanque. Mas, pô, eu não tenho defesa nenhuma magia, cara. Esse é o foco. Eu tenho que botar mais ponto naquela parada de magia. Aí, levei um socão na cara. Isso não tem nada a ver com magia. Mas eu levei 5 de dano. Obviamente, já equipei meu capacete, né? Pra fazer minha vingança aqui. Tá, vamos seguindo pra cá. Opa. Só o bichão brabo. Só o bichão de academia. Só a gárgula prosfiteira. De sunguinha e passando óleo no corpo. Morre! Morre! Caraca, eu sou uma merda sem meu poder. Eu necessito muito do meu... Do SP pra fazer as coisas, cara. Fome. Cara, esses bichos que golpe a distância, cara. Acaba comigo. Que meu golpe é lento. Até eu chegar neles, já tô todo fodido. Vai vir e deixar algum lugar? Não, né? Ô, caramba. Eu nem tava esperando isso. Tá, agora sim tô pronto. Ele tem dois tipos de golpe. Cuspir fogo e arranhar as coisas. Ele é quase um gato de circo. Aí, morreu fácil. Vou tentar equipar a minha arminha. Arminha não. Peitoral aqui. Peita bonita. Tá, agora o chefe... Ele não é um chefe difícil não. Mas tem que ter cuidado com... A lava, né? Porque também... Cheguei e só vai andando pra frente. Então você tem que matar ele antes dele te empurrar totalmente na lava. Tá, agora eu vou... Vou ensinar a moral e eu vou falar. Ó, fica esperto ali com a mão dele. Porque essa mão dele aí... As mãos dele vão direcionar... Esse foguinho aí. Se ele mexer a mão da direita, o fogo vem pela direita. Se mexer a mão da esquerda, vem o fogo pela esquerda. E também não fica perto do pé dele não. Porque ele dá essas joelhadas aí. Essa joelhada é forte. Tem que ter cuidado também que nem todo canto ali... Dá pra você usar pra desviar do fogo. Eu sou péssimo de desviar desse fogo, por exemplo. Vou usar o poder aqui, por favor. Só pra mostrar o poder, né? Afinal, pô... Ficabei não usando ele o episódio inteiro. Quando eu vi que tava cheio, já... Depois esqueci totalmente. Tava cheio. Aí não tira muita coisa não. Nem é muito bonito visualmente também não. Nem vi quanto é que tirou. Mas eu tô começando a ficar preocupado se esse bicho não vai morrer, né? Porque eu tô chegando perto da... Aí, morreu. E na subid level. Spiked Flail. Legal. Mas vamos pro que interessa. Primeira coisa, botar a ponta aqui. Botar em resistência à magia. Porque eu tô apanhando muito de magia. E botar mais ponto em inteligência. Que eu quero mais SP pra fazer as coisas. Agora eu vou mudar uma divendada nos itens que eu consegui, né? É, eu consegui essa parada que resiste à água. Pô, mas é bom dando isso aqui. Eu vou equipar isso aqui também. Vai ser um dos meus três equipamentos. Ficou um tempo. Mas eu não já tinha vendido tudo antes, né? É verdade. Então é isso aí. Vou guardar meu dinheiro no banco. Tô bem mais pobre que antes. Ah, é. Também eu gastei 16 mil pra fazer a armadura... A arma de água aqui que eu fiz. Então é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. No próximo vídeo. É a última fase, né? E depois, ou seja, o próximo vídeo vai ser o penúltimo. E depois vai ser o último. Vai ter o Last Boys. Então até o próximo vídeo. É nóis.